Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Ramatóide Muita Lenda Juntas e eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus o vídeo de hoje é falando sobre dor nas costelas, vou falar umas principais causas aí o que você pode fazer para amenizar, então já deixa aquele like para me dar uma força aqui no canal se inscrever se não é inscrito, comentar bastante para que eu leia o seu comentário e peço que vocês compartilhem aí nas suas redes sociais para me dar aquela força lembrando que tem um grupo do WhatsApp do Artrite onde você pode participar tem o Facebook, página do Facebook, todas as redes sociais aqui, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom? gente, a dor na costela é pouco comum e normalmente está relacionada com pancadas na região do peito ou das costelas que pode surgir devido a acidentes de trânsito ou impactos ao praticar alguns esportes no entanto, essa dor na costela também pode ser sinal de algum problema respiratório e nos casos mais graves pode indicar algum câncer ou até mesmo infarto assim, sempre que a dor é muito intensa ou demora mais de dois dias para aliviar é aconselhável você ao médico para identificar a causa e iniciar um tratamento mais adequado sempre importante, tá gente? A intensidade quando é pancadas na costela, essa é a principal causa da dor que normalmente acontece devido a quedas, acidentes de trânsito ou prática de esporte resultando em dor constante nas costelas, manchas rostas e dificuldades para movimentar o tronco na maioria dos casos, as pancadas são leves e causam apenas um estiramento no músculo, né? mas existem outras situações que podem surgir fraturas, tá? é aconselhável manter o repouso para permitir aí que os músculos se recuperem no entanto, se pode aplicar compressas geladas sobre o local afetado especialmente se surgirem aí manchas rostas no local caso a dor seja muito intensa, gente, e impeça aí a respiração ou caso exista suspeita de fratura, tem que ir no hospital para fazer um ralx para poder tratar tudo isso, tá bom? em relação a costocondrite, gente, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre a costocondrite, tá? vai lá assistir a costocondrite, gente, é a causa mais frequente de dor nas costas, nas costelas, né? quando não existe aí uma causa específica, como uma pancada no peito que eu falei, então, ela acontece devido à inflamação das cartilagens que ligam as costelas superiores ao osso do externo e por isso é muito comum sentir intensa sensibilidade na região entre os mamilos, especialmente quando você faz uma pressão sobre essa região em muitos casos, sintomas melhoram após dois, três dias apenas com descanso e aplicação de compressas quentes na região mas também pode ser necessário tomar algum analgésico, né, gente? preferencialmente receitado, óbvio, pelo médico, tá? pode ser pleurízia também, que é um problema inflamatório que afeta a pleura uma fina camada de tecido aí que revete nossos pulmões e o interior da região toráxica então, nesse caso, é muito comum que a dor seja mais intensa ao respirar ao inspirar, ou melhor, ao inspirar porque é quando o pulmão, ele se enche de ar e o tecido inflamatório raspa nos órgãos e em volta tem que ir no hospital para iniciar o tratamento com antibióticos diretamente na veia e aliviar a inflamação além disso, pode ainda ser preciso fazer fisioterapia respiratória por até duas semanas, tá bom? é outra causa também que pode estar relacionado à fibromialgia, gente é um tipo de dor crônica que pode afetar diretamente parte do corpo que ainda não tem uma causa específica podendo surgir em qualquer idade, especialmente entre os 30 e os 60 anos normalmente a dor é atribuída à fibromialgia quando todos os exames são feitos e não é possível identificar outra causa para essa dor aí nas costelas, tá bom? é outra coisa também, gente, que não existe aí uma forma específica de tratar fibromialgia algumas técnicas podem ajudar, né, a acupuntura, a fisioterapia ou investir numa alimentação mais rica em ômega 3 pode ajudar muito na qualidade de vida aí da pessoa com fibromialgia, tá bom? pode estar relacionado também com a embolia pulmonar embora seja raro, é uma situação grave que acontece quando uma artéria do pulmão, ela fica bloqueada ela fica bloqueada por um colágeno podendo causar algumas lesões sérias com sintomas como dor forte, quando você vai respirar falta de ar, respiração rápida, tosse com sangue e suor excessivo se existe suspeita de embolia pulmonar, gente é importante ir no hospital para fazer o tratamento um tratamento que seja iniciado logo para retirar o coágulo do pulmão e permitir que o sangue volte a passar normalmente pode estar relacionado com câncer pulmonar embora seja a causa mais rara, o surgimento de uma dor na região do peito junto das costelas também pode ser um sinal de câncer no pulmão, gente então nesses casos a dor é mais intensa ao respirar fundo e pode também surgir outros sinais como um chiado ao respirar tosse com sangue, dor nas costas e emagrecimento sem causa aparente o tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível para garantir as melhores chances de cura e se existir suspeita de câncer é muito importante marcar uma consulta com o pneumologista então vamos cuidar da saúde, gente tudo que eu falei aqui, põe em prática se for o seu caso vamos cuidar da saúde que o nosso bem maior é mais valioso aliás, que não tem preço, é a nossa saúde espero muito ter ajudado você com esse vídeo obrigado por estar sempre participando aqui pelo seu like, pelo seu comentário gente, eu fico muito feliz porque eu sei eu estou vendo que vocês estão gostando do conteúdo quando você deixa o seu jóia, quando você comenta e quando você interage aqui comigo, tá? um beijo no coração vai lá nas redes sociais do Artrite tá tudo aqui, tem até o link de convite do WhatsApp muita gente me pede, vai lá tá bom? fique à vontade aí, tá? um beijo no coração que Deus abençoe a sua vida, o seu lar a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas tchau, tchau